. 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 O que é que está arrumando? Cadeira para me enfrentar Vou botar para arrombar Vou botar para arrombar Vou botar para arrombar Tu quer muito bem tua sogra Olha aí Tu confia nele, mãe? Tu confia ou não? Confio Era para pegar ela com a boca A sogra aqui confia no genro Um ou dois batos de teste aqui Não se acostuma não, porque eu não dou mais não Não se acostuma não Não se acostuma não Não se acostuma não O que é isso? Batoz puelhar, tá? Não é? E aí, o que é bom? Tá torto, é? É. Sobeu gente, bateu, vocês dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! Mãe, pôr, mãe. Mãe, pôr. Só tô com que... Só.